Oi, 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 galerinha, galerinha que gosta aí de matemática e se não gosta, quer aprender porque quer gostar, então essa aulinha aqui é pra vocês. Olha, vamos ampliar hoje, na aula de hoje, o sistema de numeração decimal. Então vejam bem, gente. Primeiramente, nós temos aqui, ó, a nota de 100 reais. A gente pode tanto falar 100 reais como uma centena de real. Por que uma centena, gente? Porque uma centena equivale a 100 unidades, né? Então, uma centena de real, um cento, tá? Ok, aqui nós temos a nota de 10 reais. Essa nota de 10 reais, a gente pode dizer que nós temos uma dezena de real, ok? E aqui nós temos a moeda de um real, tá? Que a gente também pode mencionar uma unidade de real. Então, olha aqui uma atividadezinha prática, ó. Verifique quantas centenas, dezenas e unidades de real, porque nós estamos falando do valor do dinheiro, há em cada caso e escreva as quantias totais. Então, olha só, nós temos aqui, né, 200, certo? 200 reais, mais 10, 20, 30 reais, mais 2 reais. Aqui nós temos, ao todo, 232 reais. E a gente vai ler, né, gente? 200 e 32 reais. Sabe que eu poderia dizer que eu tenho duas centenas de real, mais três dezenas de real, mais duas unidades de real, que o valor seria a mesma coisa, 232, ok? Olha aqui embaixo. Nós temos três centenas de real, então nós temos 300 reais. Nós temos duas dezenas de real, nós temos 20 reais. e nós temos cinco unidades de reais, então nós temos cinco reais. Somando tudo, dá 325 reais. Então, a gente vai escrever. Como que a gente lê esse valor? Opa! 300 e 25 reais, ok? Vamos ver aqui, ó, continua. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Seis centenas de real, que é o equivalente a 600 reais. Uma, duas, três, quatro dezenas de real, que é o equivalente a 40 reais. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades de real, que são seis moedas, que é o equivalente a 6 reais. Então, nós temos um total 646. Então, vamos escrever aqui, ó, seiscentos e quarenta e seis. Mas nós estamos falando em dinheiro, gente. Sistema monetário, então, reais, ok? Agora, olha só, no quadro acima tem quantas notas de cem reais? Vamos lá comigo? Uma, duas, três. Cinquenta reais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vinte reais? Uma, duas, três, quatro. E de dez? Uma, duas, três. E de cinco reais? Duas. Agora, quanto nós temos ao todo? Se nós temos três notas de cem reais, nós temos trezentos. Seis de cinquenta reais, olha, seis de cinquenta reais, nós temos cinquenta, cem, cento e cinquenta, duzentos, duzentos, cinquenta, trezentos reais também. Quatro notas de vinte. Vinte, quarenta, sessenta, oitenta. Três notas de dez. Trinta. Mais cinco, né, moedinhas de cinco reais, nós temos mais cinco reais. Quanto nós temos? Vamos lá. Trezentos mais trezentos dá seiscentos. Seiscentos mais oitenta dá seiscentos e oitenta. Seiscentos e oitenta mais trinta dá setecentos e dez. Com mais quinze, nós temos setecentos e quinze reais. Aí vamos colocar, né, gente, real e o cifrão, porque estamos falando de sistema monetário. Agora, olha aqui. Resolva as adições e complete a cruzadinha com os resultados. Então, vamos começar aqui, gente. Sempre, 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 na adição, a gente começa pela unidade. Então, vamos lá. Quatro mais um, cinco. Dezenas agora. Dois mais cinco, sete. Um mais dois, três. Então, A deu trezentos e setenta e cinco. A, B, cinco mais três, oito, que é a unidade primeiro. Dezenas, três mais um, quatro. Centena, quatro mais dois, seis. Seiscentos e quarenta e oito. Vamos mudar agora a cor para ficar um pouquinho diferente. Vamos lá. Seis mais dois, oito. Dois mais zero, dois. Cinco mais quatro, nove. Novecentos e vinte e oito. Vamos ver o D. Seis mais um, sete. Quatro mais dois, seis. Oito mais um, nove. Opa, nove. Aí, nós temos aqui, ó. Novecentos e sessenta e sete. Vamos para a próxima agora. Dois mais quatro, seis. Quatro mais zero, quatro. Seis mais um, sete. Ó, setecentos e quarenta e seis. F. Quatro mais cinco, nove. Zero mais três, três. Dois mais quatro, seis. Seiscentos e trinta e nove. Está fácil, hein, pessoal? Essas operações aqui. Vamos lá. Quatro mais cinco, nove. Dois mais três, cinco. Sete mais um, oito. Oitocentos e cinquenta e nove. Aqui, H. Quatro mais um, cinco. Dois mais seis, oito. Um mais quatro, cinco. Quinhentos e oitenta e cinco. E para completar, três mais dois, cinco. Quatro mais três, sete. Dois mais cinco, sete. Sete centos e setenta e cinco. E fechamos. Bacana, hein, essas adições? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.